Oi, turminha do Jardim 2! Tudo bem? Oi, turminha, vocês falam... O que é isso na sua cara, Jurema? Uai, você não sabe que nós temos que usar máscara, Joaquim? Cadê a sua, Joaquim? Uai, eu não estou sabendo disso, não. Pra que você vai usar isso? Joaquim, eu não acredito, Joaquim! Desde quando começou a pandemia, você não usou nenhuma vez máscara? Não! Nossa, credo! Joaquim, a máscara é pra nos proteger, Joaquim, e proteger quem está perto da gente. E que bom você está, hein? Não, você é mentira, você é doido! Não, Joaquim! Olha só, você tem que usar máscara, porque quando você tossir e espirrar, aí você não solta potículas de saliva pra frente com as pessoas que estão... Joaquim, eu vou começar a usar máscara, achei que era conversa piada, mas... Tô vendo que o trem é sério! Pois é, Joaquim! Vai lá e compra a sua, viu? Baratinha a máscara! Qualquer lugar que você for ir, você vai comprar, você vai conseguir, viu? E assim você vai ajudar todo mundo! Tá bom, Joaquim? Um abraço pra você e pra Turminha do Jardim 2! Tá bom, Joaquim! Um abraço! Obrigada pela informação! Tchau, Turminha! Tchau! Turminha, vocês gostaram do teatrinho? Então, vocês agora vão realizar essa atividade aqui, ó... Vocês vão ler a historinha dos três porquinhos, né? Pede pra mamãe e papai lê... E depois vocês vão recortar esses fantoches aqui, ó... Dos três porquinhos e do lobo mau, tá? E aí você vai contar a historinha, vai brincar de fantoche, tá bom? Cola, recorta... Aqui tá explicando como que faz... Recorta, cola o palito atrás e vai brincar com o fantoche, tá bom? Um beijo e até a próxima!